Sejam os music shows semanais, os grandes concertos ou até as premiações musicais no final de cada ano, a vida de qualquer grupo de K-pop é repleta com as mais diversas apresentações ao vivo. Quase nada move uma massa tão grande de público no país do que esses shows que dão a oportunidade dos fãs viverem momentos inesquecíveis na presença dos seus idols favoritos. Entretanto, nem tudo é sempre tão perfeito. Por conta da má gestão, de estruturas ruins e até puro azar, o momento mágico pode se transformar em tragédia em poucos segundos. Colocando em risco tanto a integridade física dos artistas quanto a dos seus próprios fãs. De tentativas de sequestros até um acidente trágico que infelizmente tirou a vida de 16 pessoas, nesse vídeo eu vou falar dos shows mais desastrosos que já aconteceram na história do K-pop. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e um comentário embaixo pra me ajudar na divulgação. E agora, pro vídeo. Começando com os casos mais leves, mas que ainda assim mostram um grande descaso com muitos idols, nós temos os problemas com os pisos molhados. Por mais que em qualquer lugar do mundo vários artistas ainda se apresentem independentemente do clima, no K-pop, onde as coreografias intensas são algo muito característico, se apresentarem pisos completamente molhados por conta da chuva pode e já resultou em diversos acidentes. Alguns casos famosos são do G-Friend, que teve não uma, mas diversas quedas na mesma apresentação, E do famoso Dream Concert de 2018, que teve seus palcos drasticamente afetados pela chuva, e mesmo assim aconteceu. Resultando em vários idols saindo de lá muito machucados, como por exemplo o de Erro do History, que fraturou a sua mão numa queda. Abertura 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 O que é isso? O que é isso? O anil do Shine foi outro idol que, por conta de uma falha de estrutura, por pouco não saiu gravemente ferido. Ao final do QBS Music Banking em 2009, ele se preparava para sair do local quando uma das estruturas de iluminação simplesmente desabou. Por sorte, ele não foi diretamente atingido, mas uma das lâmpadas caiu muito próximo do idol que, pelo choque do incidente, acabou desmaiando. Ele precisou ser levado às pressas e em segurança para fora, causando muito pânico na plateia. O que é isso? O sonho de qualquer fã é, com certeza, ir a um show do seu grupo favorito e conhecer os seus idols favoritos pessoalmente. No entanto, algumas pessoas já levaram esse sonho ainda mais além e invadiram os palcos. Existem diversos relatos e filmagens de pessoas simplesmente pulando da plateia e correndo em direção dos artistas. Algumas vezes de uma forma bem inofensiva, como só chegando perto deles e dançando. E outras mais intrusivas, onde chegaram a abraçar algum idol. De todas essas invasões, a do Girls' Generation com a Taeyeon é a mais chocante de todas. Um homem obcecado pela idol pulou no palco e simplesmente tentou sequestrar ela no meio de uma música. Um homem obcecado pela idol pulou no palco e simplesmente tentou sequestrar ela no meio de uma música. Em 2011, a Subindo Dalshabet teve um grave acidente que resultou em 16 pontos no seu rosto. Ela escorregou durante a coreografia e caiu de cara em uma das tomadas no palco, causando vários cortes na sua boca e bochecha. Se ela tivesse chegado um pouco mais perto da tomada, ela poderia ter sofrido danos irreversíveis ou até mesmo algo muito pior. Um homem obcecado pela idol pulou no palco, causando uma das tomadas no palco, causando uma das tomadas no palco, causando uma das tomadas no palco. Em 16 de outubro de 2014, o pior acidente de toda a história do K-pop aconteceu em Sangnan, em Seoul. Muitos espectadores que estavam assistindo a um concerto do 4Minute se reuniram sob um poço de ventilação para ter uma visão mais ampla do palco. Infelizmente, por conta de todo aquele peso concentrado em um lugar só, a grade do poço acabou cedendo. Resultando na queda de 18 metros e tirando a vida de 16 pessoas. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de deixar um like aí embaixo e um comentário que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram. É só isso e até a próxima!